O que se trata do combate de criminalidade, nós a introduzimos, dois anos passados, o câmbio do Código de Procedimento Penal, com o Tabata e o Bob Wethhaven, e isso é a mudança com a nossa efetividade do combate de crime para o que se trata. O departamento de Recherche e o Ministério Público aumentaram dramaticamente e, quando você se apura a mira, nós conseguimos, ano passado, capturar dois bandas que são bastante bons e grandes, que estão no mês ocupados com a atraco. O resultado disso é que, entre outros, no dezembro de ano passado, não estão tendo atraco no país Aruba e isso é um trabalho histórico. Mas isso é a mudança como consequência de introdução de certo aspecto da lei, certo cambio da lei, com a efetividade, com o poder combate de crime muito mais, com o Tabata e o caso, para o mesmo que saiba. Nós apasamos o Código Penal também, ano passado, e o Código Penal, eu vou fazer isso aqui, mas o Código Penal não aguardo introdução ainda, como eu quero, e eu espero que seja em lugar a luna aqui ainda, mas há algum cambio de adaptação de diferentes outras leis, para a concordância com o Código Penal, e assim ele nos for introduzir o Código Penal. Então, eu espero que esse ele tenha lugar ainda, para o dia 1º de fevereiro, e agora ele também, nós temos um adelanto somente grande, para o que trata a modernização do nosso Código Penal, e também um instrumento somente valioso, para o que trata o combate de criminalidade. registração de crime, é sobre o que nós sabemos que, para o dia 1º de fevereiro, nós temos uma discussão muito ampla sobre a cifra de criminalidade. E se você tem em conta que, na várias ocasiões, a segurada oposição está manipulando com a cifra de criminalidade, e então, nós temos que fazer o que nós temos agora, nós temos que fazer o que nós temos que fazer. Mas nós temos que criar a incertidão de uma sociedade no momento, que nós temos que tirar todas as cifras, que nós temos que criar uma impressão errónea. Nós temos que fazer o que nós estamos em 2013, mas nós temos que fazer a cifra de uma relação, que nós temos que fazer uma maneira como a meseta, e nós temos que usar também em 2013 como a ponta de salida nova, para o que está registração de diferentes crimes. Então, não é só importante para dizer, é informação da comunidade, mas é importante também para o que está manejo de recursos para combate a criminalidade. Mas se você sabe que tem certos crimes em algum lugar mais rápido, ou tem certas áreas e certos momentos de crimes em algum lugar, e agora eu vou intervencionar para dirigir o tipo de crime em algum lugar, e também eu vou para se adaptacionar, por exemplo, legal, etc., para poder usar esse negócio como instrumento para prevenir e atacar esse tipo de crime. E também é importância de registração de cifras, não é só para a prensa, para ver que não sabe o que está acontecendo, mas é um hobby, é essencial para um corpo, para uma organização que está combate o crime, tem um número aqui completamente correto. Em 2013, não se enlouquecei, e em 2014, não se enlouquecei para a roupa dura de vez aqui, nós estamos informando a comunidade também, e nós comecei como meta, um mês para a luna, informar a cifra e também, e o resultado para o que está tratando, e intervencionando com o acordo do tomate.